Faço tempo assim, um ano, né velho? Tipo, eu também tô viciado no meu Twitter, né velho? Twitter é uma coisa que chegou pra tomar conta do universo, né? As pessoas futuramente vão se comunicar com as câmeras do Twitter, né? Eu já tô tão viciado, velho, com tanto banheiro, com netbook e no corre, velho! Tipo, aí galera, vou fazer um pouco assim, velho! É pra quebrar o gênero, né velho? Pra gente se sentir mais íntimo do outro, assim, velho? E outra coisa que eu ainda não abandonei, né velho? É o meu profile no orgulho. Hã? Profile no orgulho. Me produz, hein, velho? Puxa erro, hein? Aí se vocês quiserem me achar na internet, né velho? É muito fácil, velho! Vai no Google, digita Frederico Alberto, pô, tu acha, 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 acha! Que tu me acha, velho! Tipo, o meu Twitter é Frederico Alberto. Que seria Frederico Alberto sem o O no final, pô. Ah, eu fiquei meio chocado, meu, com medo, assim, meu... Aí é vacuna, velho! Tipo, me serve dar que a gente vai bater um esporte, tá ligado? De trocar umas ideias assim, né, meu? E, meu, quando vocês verem materiais meus no Google, velho, vocês vão ter oportunidade de ver fotos minhas. Isso quer dizer, tá muito mais perto de tudo isso, né?